Você diz que é da antiga, nós somos da pré-história Água Santa, o resto nasceu agora O resto nasceu agora Água, 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 santa, o resto nasceu agora Água, 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 santa aí, o resto nasceu agora Água, 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 santa aí, o resto nasceu agora Água, 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 santa aí, o resto nasceu agora Água, 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 santa aí, o resto nasceu agora